Olá, tudo bem? Rafael Silva vai promover para você agora um aulão falando sobre as mudanças no curso de primeira habilitação com a nova lei. Beleza? Você é meu seguidor, você é meu aluno, você é instrutor teórico e prático, vem comigo. Tranquilo? Se você que está assistindo o meu vídeo quer se profissionalizar fazendo curso de instrutor, diretor ou examinador de trânsito, ou até mesmo atualização, procure a Escola de Trânsito Beatran. Inclusive o Rafael será um dos seus professores. Quer fazer curso de reciclagem? Procure a Escola World Trânsito aqui em Taubaté. Os links estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se você não é habilitado ainda e quer realizar seu sonho, procure as autoescolas BBs mais próximas de você. Beleza? São empresas parceiras aqui do canal. Seguinte, galera. A Lei Federal 14.071 alterou o CTB e entrou em vigor dia 12 de abril de 2021. Então tudo o que eu vou falar para você é relacionado a essa nova lei que alterou o CTB e tudo o que eu vou falar para você entrou em vigor dia 12 de abril. Tranquilo? Então você é aluno que está assistindo o curso de primeira habilitação, aproveita aí as informações atualizadas. Primeira coisa que eu vou comentar é bem simples. Estacionar na ciclofaixa é infração grave. Isso já estava previsto no artigo 181. Mas agora é uma novidade. Parar para embarque e desembarque na ciclofaixa é uma infração grave. Essa infração não existia, agora está prevista no artigo 182. Quando você for passar por um ciclista, redobre a tensão, diminua a velocidade, aumente a distância, porque além da infração do artigo 201, agora também tem uma infração prevista no artigo 220. Rafael, eu não tenho CTB. Aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp. O link está aqui embaixo. Se você clica e já fala diretamente comigo. Rafael, eu quero o CTB atualizado. Eu mando para você. Está bom? Combinado? Compromisso aí. Vou falar para vocês sobre o farol de luz baixa nas rodovias. Houve alteração. Qual alteração? Agora, o farol de luz baixa nas rodovias só é obrigatório nas rodovias de pista simples, igual essa aqui da imagem. Onde é pista dupla, onde tem aquela divisão física, não é mais obrigatório a utilização dos faróis. E isso também só se aplica fora do perímetro urbano. Então, rodovias que estão dentro do perímetro urbano, dentro da cidade, não se aplica a utilização dos faróis. Tranquilo? A não utilização da luz baixa nas rodovias de pista simples fora do perímetro urbano caracteriza uma inflação média. Rafael, meu carro tem o farol DRL. Aquela luz, né? Essa luz aqui, Daytime, Runei Light. O pessoal chama de luz de rodagem diurna. Uma luz de LED. Meu carro tem esse DRL, Rafael. Essa luz de LED. Posso utilizar? Se for original de fábrica, você pode utilizar em substituição à luz baixa nas rodovias de pista simples fora do perímetro urbano. Beleza? Então, isso aqui pode em substituição à luz baixa nas rodovias. Tranquilo? Agora é obrigatório sair de fábrica, pessoal, o veículo com essa luz de rodagem diurna. Tá bom? Farol de motocicleta. É obrigatório que esteja ligado o tempo todo. Se você está circulando, o farol da moto tem que estar ligado. Beleza. O que mudou? Antigamente, era infração gravíssima e suspensão de redirigir, quando o farol estava apagado. Agora, a infração do artigo 244, inciso 4, foi revogada. E agora, o farol de moto apagado está previsto no artigo 250 como infração média. Eu cito os artigos só. Para quem é instrutor, ir lá depois ler, anotar, grifar. Quem é aluno de previsibilização não precisa memorizar os artigos. Vamos lá. Crianças em motocicletas. Na lei anterior, a criança tinha que ter 7 anos ou mais para estar em cima de uma moto e condições de cuidar da sua própria segurança. Hoje, a criança tem que ter 10 anos ou mais e condições de cuidar da sua própria segurança. Então, a criança tem que ter 10 anos para estar em cima de uma moto. E o desrespeito aí, é uma criança menor que 10 anos ou que não tem condições de cuidar da sua própria segurança, vai caracterizar uma infração gravíssima e suspensão do direito de dirigir. Beleza? Viseira. No CTB, pessoal, a viseira era uma infração gravíssima e autossuspensiva. Foi alterada em 2013 pela resolução 453 como infração leve. Só que agora a viseira não é nem gravíssima nem leve. Viseira é infração média. 4 pontos, R$ 130,16. Essa alteração está prevista no artigo 244. Beleza? Você, instrutor prático, você, aluno que está fazendo aula prática, a viseira levantada é falta eliminatória. Acredito que nos próximos dias, nas próximas semanas, o CONTRAN vai estar editando uma resolução, deixando a viseira levantada como falta média. Assim que tiver qualquer alteração, eu trago aqui para vocês no meu canal. Beleza? Então, recapitulando, viseira no exame prático é falta eliminatória, viseira levantada. Quando mudar, vai ser falta média. Assim que mudar, eu já informo para vocês. Advertência por escrito. O que acontece? Você que tem uma CNH, faz mais de um ano que você é habilitado, se você cometer uma infração leve ou uma infração média, e nos últimos 12 meses, você não tem nenhuma infração de trânsito no seu prontuário, você solicita advertência por escrito e você não vai ter a penalidade de multa, você vai ter uma penalidade de advertência por escrito. Beleza? Show de bola. A advertência por escrito não se aplica para infração gravíssima nem grave. Suspensão do direito de dirigir. Existem as infrações autossuspensivas, tá bom? Existe. Continua existindo as infrações autossuspensivas, mas em relação aos pontos, isso foi alterado. A suspensão do direito de dirigir, ela só vai acontecer quando você atingir 40 pontos, caso você não tenha nenhuma infração gravíssima no seu prontuário. Então, você cometeu várias infrações, leve, média, grave, você só vai ser suspenso quando você atingir 40 pontos na sua CNH. Caso você tenha uma infração gravíssima no seu prontuário, a suspensão do direito de dirigir vai acontecer quando você completar 30 pontos. Caso você tenha duas ou mais infrações gravíssimas, a suspensão do direito de dirigir vai ser quando você atingir 20 pontos. Beleza? Então, essa é a nova legislação. Toda vez que você comete uma infração, essa infração, ela fica durante um ano no seu prontuário. Após um ano, ela sai do seu prontuário para fins de suspensão. Você que é aluno de primeira habilitação, está assistindo esse vídeo do Rafael, com certeza você tem um instrutor fiel aí da sua autoescola que você pode estar tirando mais dúvidas, detalhando um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Uma coisa interessante que a nova legislação trouxe é que, ó, EAR na CNH, se você exerce atividade remunerada, está escrito lá na sua CNH que você exerce atividade remunerada, a suspensão do direito de dirigir só vai acontecer quando você atingir 40 pontos, independente da infração que você tem. Leve, média, grave, gravíssima, tá? Para quem tem o EAR na CNH, só vai acontecer quando atingir 40 pontos. Beleza? Outra mudança que é interessante você transmitir no curso de primeira habilitação é que, hoje, a criança que tem atingido 1,45m, ela pode ir no banco da frente, mesmo com idade inferior a 10 anos. Anteriormente, para a criança ir no banco da frente, ela tinha que ter 10 anos ou mais. Agora não. Completou 1,45m, já pode ir na frente, independente da idade. Beleza? Galera, para quem não conhecia meu canal ainda, se inscreva no meu canal, porque eu tenho vídeos detalhados de cada assunto que eu estou comentando aqui, que eu estou fazendo um resumão, um aulão para vocês, porque saiu uma resolução 819, né? Falando muita coisa sobre quando que a criança pode ir na frente, quais veículos não precisam do dispositivo de retenção, bebê conforto, cadeirinha, centro de elevação. Então, antes daí, eu tenho de maneira detalhada no meu canal em videoaulas curtinhas, tá bom? Exame toxicológico. Para a primeira habilitação, o que o aluno tem que saber? O exame toxicológico não é para a categoria A e B. O exame toxicológico é para a categoria C, D e E. Beleza? Para a primeira habilitação, basicamente, é isso que ele tem que saber. Validade da CNH. Mudou. Você que fez o curso antes aí da pandemia, em 2019, 2020, 2020, 2021, você viu com o seu instrutor teórico, ele ensinou você de maneira correta, falando que quem tinha até 65 anos, a validade da CNH é 5 anos, e quem tinha mais que 65 anos, a validade da CNH era 3 anos. Isso aí é o que estava previsto no CTB. Agora mudou. Se você tem até 49 anos, a validade da CNH é 10 anos. Se você tem de 50 a 69 anos, e você faz o seu exame médico a partir de 12 de abril de 2021, a validade será de 5 anos. E se você tem 70 anos ou mais, a validade do exame médico será de 3 anos, consequentemente, será a validade da sua habilitação. Se você tiver progressividade de doença, doença degenerativa, fica a critério do médico, tá bom, pessoal? é determinar um prazo inferior ao que está estabelecido em relação à idade. Uma pergunta que você deve estar se fazendo aí, né? Recebi muitas perguntas de instrutores e alunos de primeira habilitação falando assim, Rafael, eu fiz o curso na legislação antiga, a legislação nova entrou em vigor. Quando eu for fazer a prova, qual legislação que vai estar em vigor? Olha, meu canal está em nível nacional, né, pessoal? Quando eu publico alguma coisa na internet, pessoas de todo o Brasil assistem. Então, você tem que entender o quê? Que são 26 estados mais o Distrito Federal. Então, são 26 DETRANS separados pelo Brasil e eles vão se adequar a essa nova lei. Já era para ter se adequado, na verdade, né? Eles tiveram 180 dias para fazer isso. Mas o que acontece? Opinião do Rafael. Essas perguntas que sofreram alteração, essas perguntas têm que ser retiradas do banco de dados e ser recolocadas num segundo momento, após seis meses, para dar tempo, né, das pessoas que fizeram o curso na legislação antiga poder fazer a prova e o instrutor teórico começar a passar informação nova e, posteriormente, essas perguntas relacionadas à mudança voltar a fazer parte da prova. Porque tem uma infinidade tão grande de perguntas que podem ser colocadas na prova do aluno. Por que vai colocar essas perguntas para confundir o aluno? Então, eu conheço muitos funcionários que trabalham no Detran, diretores do Detran que acompanham o meu canal. Então, a solução mais fácil para minimizar os impactos da mudança é as perguntas, né, onde fala sobre qualidade da CNH, onde fala sobre motocicleta, essas perguntas sendo retiradas do banco de dados e ficar sem essas perguntas. O aluno vai lá, faz a prova e, para não confundir, porque um aluno de permutação que nunca dirigiu, para ele poder entender como era, como ficou, já é difícil para ele entender de um jeito, já é difícil para ele entender toda essa mudança que até os estrutores estão tendo dificuldade de adaptação. Vamos lá, mudanças de categoria, está repetido aqui, mudança de categoria e ela também estava escrito adição de categoria, no caso aqui é mudança de categoria. Vamos lá. Para habilitar isso na categoria DE, para quem vai tirar a categoria DE, na legislação antiga não podia ter infração grave, nem gravíssima, nem reincidente média, nem duas médias. Agora não, o pessoal que é instrutor prático, o pessoal do CFCBI, para mudança de categoria DE, o cidadão não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Então, se a pessoa tiver duas infrações gravíssimas, ela não consegue mudar de categoria. Se ela tiver uma infração gravíssima, ela não consegue. Beleza? Então, houve uma alteração aqui do inciso 3, era o que estava escrito em preto, agora o que está escrito em azul. Tá bom? Quando eu estou dando aula, eu falo muito sobre infração, eu falo muito sobre multa, e a pessoa fica na dúvida. O instrutor, muitas vezes, a gente conversa, surge ali uma dúvida. Eu coloquei aqui uma explicação rápida para você. O que é infração? Infração é quando você está dirigindo, você comete um ato ilícito, algo que esteja previsto no CTB como errado. Um exemplo, você não pode falar ao celular, você não pode avançar o sinal vermelho, você tem que utilizar o cinto de segurança, você não pode estacionar em cima da calçada, isso é uma infração. São várias as infrações, né? todas estão previstas no capítulo 15. Mas não quer dizer que você foi multado, pessoal. Quando que muda de infração? Você cometeu infração, se o agente de trânsito, um exemplo, tá pessoal, constatar a infração, ele vai autuar você. Ele vai constatar a infração, ele vai autuar você. Então, você comete várias infrações, de maneira errada, né? E uma hora, essa infração é constatada pelo agente, ele vai fazer uma autuação. O agente de trânsito ele fez a autuação, ele vai encaminhar essa autuação para o departamento de trânsito. O departamento de trânsito vai emitir uma notificação de autuação. Ele tá escrito atuação, né pessoal? Autuação. Essa notificação de autuação, ela vai ser encaminhada para a sua casa para avisar você cometeu infração. E depois de um período de tempo, vai ser emitida para você uma notificação de penalidade. Informando, né? que você foi penalizado com pontuação na CNH e o valor no veículo. Tem penalidade que é multa e suspensão, né? Então você vai ser penalizado. Então, com multa, suspensão. Então a infração que você faz é errado, o agente de trânsito constatou, ele vai autuar, autuou, o departamento de trânsito gera a notificação de autuação e a notificação de penalidade. Você tem um amplo direito de defesas. Se você não se defendeu ou você perdeu a defesa do recurso, você vai ser penalizado com a multa, tá bom? Então, tem um processo, né? Às vezes a gente fala e as pessoas ficam com dúvida em relação a isso. Esse aulão foi o aulão parte 1. Eu vou estar gravando para vocês em breve o aulão parte 2 com mais mudanças. Essas foram as principais. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para você estar compartilhando esse aulão com outros instrutores, com outros alunos, por favor. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri